Olá amigos do YouTube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Pois é gente, uma simulação de como veio, mas eu não tenho certeza, tá ok. O problema é o seguinte gente, eu gravei esse vídeo, ficou acho que uns 20 minutos montando o ventiladorzinho de pedestal aí, ele faz bastante vento, faz tá gente, mas o Arno é melhor, né, já é, bom, pelo preço já é de estudo também, né, é bem mais barato ele do que o Arno, o Arno faz bem mais vento e ainda é mais silencioso, tá gente, mas é um bom ventilador sim. Então o que acontece, eu fiz o vídeo, ficou acho que uns 20 minutos, tempos depois me avisaram, ó, o seu vídeo tá com dois minutos só, não sei o que aconteceu, ele tava postado direitinho, mas vamos fazer de novo então, ainda bem que esse é meu, não vou precisar devolver, tem muito ventilador do canal que eu tenho que devolver gente, que é emprestado, tá, esse é meu, então vai dar pra gente fazer de novo o vídeo aí, então vamos lá. É, pelo que eu me lembro, mas eu não lembro bem, se o seu veio diferente, se o seu veio desmontado essa parte, ó, se veio desmontado aqui, ó, você, é só essa parte aqui, ó, onde tem esse negocinho aqui, ó, que é para os parafusos e esse plástico, esse plástico fica, tem que ficar para baixo, ó, então você coloca aqui, ó, para sair a pontinha lá, de maneira que esse plástico fica aqui embaixo, só depois que ele vai subir lá, tá, ó, aí sim, ó, daí ele sai aqui, tá, aí você fala, tá, agora, agora é o seguinte, a gente vai colocar, essa tampinha aqui, ela é importante, gente, eu não tô seguindo o manual porque eu não tenho mais o manual dele, ó, você abre aqui, como eu disse, eu não sei o que houve aí, ó, tira, vamos colocar a tampinha, tá, ó, coloca aqui, até o meio só, não desce com ela aqui não, que depois a gente vai precisar parafusar, aqui ó, vou subir só um pouquinho para facilitar a gravação do vídeo aí, tá, vamos lá, agora eu vou fazer o seguinte, agora a gente vai colocar essa peça na base, tá, parafusada mesmo, tá, gente, é uma chave Philips, ó, qualquer coisa você compra em lojas de materiais de construção, ó, tem parafusos Philips, tá, aqui, ó, aqui dentro tem porcas, se ela se soltar, ó, as porquinhas lá, você coloca novamente ela, empurra com a mão, tá, que às vezes ela se solta, ó, ele tá sujo, que já tá usado, tá, gente, eu tô simulando aí, né, porque eu realmente não sei o que que houve aí, então vamos colocar os parafusos aí, não sei o que que houve aí com esse vídeo, se foi um conflito, ou o que que aconteceu, mas, vamos lá, então, ó, você vai, essa peça aqui, que é o pedestal em si, ó, isso daqui você vai encaixar, aqui, tá vendo, só que você não vai encaixar de qualquer jeito, você vai mirar, ó, esses buraquinhos com o buraquinho de baixo, tá, ó, mira direitinho e olha para ver se você, se ele tá aparecendo, ó, ó, se eu virar, ele sai fora, tá vendo, ó, tem que aparecer para dar para encaixar os parafusos, tá, gente, é importantíssimo aí encaixar esses parafusos, tá, os parafusos são muito importantes, que eles vão segurar tudo aí, né, a estrutura, o ventilador, dá uma apertada boa, viu, gente, não vai exagerar também para quebrar o negócio, né, mas é bom dar uma boa apertada, como eu disse, gente, eu não sei o manual, o que o manual diz para fazer primeiro, tá, então, siga o manual, se você está tendo dificuldade, aí tudo bem você seguir meu vídeo, mas o ideal é o manual, tá, gente, eu estou com o ventilador atrás, me perdoem que está quente e aberta, o ventilador ligadinho, provavelmente vai fazer um barulhinho de ventinho aí, agora sim, ó, você vai descer aquele plastiquinho, lembra que a gente pôs, ó, tirou isso daqui para pôr essa tampinha, ó, aí sim, você vai descer a tampinha, essa tampinha tem a função só de esconder os parafusos, tá, gente, para quem acha que eu sou técnico, eu não sou, eu só gosto de ventiladores, só isso, preciso deles por causa do calor, só isso, tá, gente, então, não se enganem, não, eu não sou técnico, nada disso, tá, então, agora a gente tem essas partes aqui, ó, eu acredito que o manual diz para colocar primeiro essa parte aqui, com isso daqui solto e encaixar depois, eu não acho isso interessante, que isso daqui vai ficar caído, só para você, se eu não me engano, o manual diz isso, tá, eu vou fazer diferente, como eu disse, siga o manual, tá, mas eu não vou seguir, então, vamos lá, encaixar essa, essa parte aí é muito importante, tá, não é tão simples assim, também não, tá, então, vamos lá, aqui, ó, ó, você não pode encaixar ao contrário, assim, ó, tá vendo, ó, preste atenção numa coisa, ó, aqui é o eixo, tá, ó, o eixo, o botãozinho de liga e desliga, ó, tem que estar para frente, igual o eixo, tá vendo, ó, ó lá, o eixo está aqui, o botão de liga, o eixo está virado para frente, gente, o botão liga, desliga, virado para frente, não coloque assim, hein, gente, depois é complicadíssimo para tirar, muitas pessoas não conseguem tirar, ó, fio para frente, ó, botão para frente, eixo para frente, apoia esse plastiquinho aqui no chão e você vai colocando aqui, ó, tem isso daqui, você coloca retinho, de maneira que isso daqui encaixe em duas bolotinhas que tem aqui dentro, tá vendo, vamos lá, tem que fazer direitinho, hein, gente, retinho, aí você dá uma apertadinha, dele ir, foi, vamos ver se foi mesmo, tem um botãozinho aqui, ó, botãozinho aqui você vai apertar, ó, ah, foi, legal, tá vendo, se ele não faz essas posições, se não troca a posição, é que deu problema, tá, aí é um problemão para desencaixar, gente, esse é muito difícil desencaixar, tem uns que são fáceis, você coloca para trás, põe uma chavinha aqui e resolvido o problema, esse não, esse é dificílimo, dificílimo mesmo, tá, então muito cuidado no encaixe, tá, gente, lembrando, ó, eixo para frente, o botão de ligar tem que estar para frente, daí sim você pode encaixar, apoia isso daqui no chão, encaixa, aperta um pouquinho, pronto, tá resolvido, agora, essa parte aqui, ó, você tem que tirar um pouquinho aqui, ó, soltar um pouquinho para ele poder encaixar, ali, tá, vamos ver aí como é que vai ser, gente, eu tô tendo que adaptar o tripé, tá, gente, eu não tenho experiência em ventiladores de pedestal, né, gente, é muito difícil alguém pedir para montar a ventilador de pedestal, alguma coisa assim, então eu não tenho experiência, então aqui você deixa ele para cima, aperta aqui, ó, para fixar, lembrando que os parafusos já tem que estar bem presos lá embaixo, tá, você vai pegar isso daqui, ó, que já está montadinho, ó, essa parte aqui você vai encaixar aqui, tá, você vai fazendo um pouquinho assim, ó, até ali, não está indo muito bem, ó, então eu tenho que soltar um pouquinho mais o parafuso aqui, tá vendo, soltei, agora acho que vai, melhor subir um pouquinho mais que, deixa eu ver, gente, será que é só isso que entra? Deixa eu ver, gente, peraí, parece que, parece que está indo muito pouquinho, não, vai pouco mesmo, olha, é pouquinho, ele entra pouquinho mesmo, mas tá vendo essa partezinha aqui, ó, tem um, tá vendo, ó, isso daqui tem que ficar para dentro dele, tá, aqui está até o amassadinho do parafuso, eu vou até colocar para trás aí, para ver se coincide com ele, praticamente impossível coincidir, assim, mas a gente tem, tá, né, está querendo o impossível também, né, mas vamos lá, tá, pelo menos eu já vi que está bem próximo do amassadinho, entende, ele entra muito pouquinho mesmo, gente, ele entra muito pouquinho, tá, vamos ver se eu vou conseguir mostrar para vocês, isso, tá vendo isso daqui, ó, isso daqui some, tá, essa coisinha aqui, ela some, ó, sumiu e ainda abaixa um meio dedinho ali, talvez, deixa eu só coincidir com a parte que já estava amassada, do parafuso, pronto, aí, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, gente, ó, esse parafusinho, tá vendo, ó, você vai apertar ele, ó, vai apertar ele, é meio bambinho, mas ele prende, tá, chega uma hora que a portinha dele prende bem, ó, pode apertar bem, tá, mas sem exagero, gente, os materiais de hoje em dia não estão com uma qualidade, assim, né, de 30 anos atrás, que a gente apertava e o negócio continuava uma maravilha, isso não acontece mais hoje em dia, pronto, fixado, uma coisa importante, agora a gente vai montar a parte de cima, mas se você precisar ficar aqui, ó, subindo, às vezes, ó, prende, não vai, aí você vira para o lado, ó, vira um pouquinho, vira um pouquinho, daí ele sobe, tá, isso acontece, não sei o motivo exatamente aí, mas acontece. O que ele está fazendo barulho aqui? É, acho que eu não prendi algum parafuso bem, pelo jeito, ah, não, é aqui, gente, deixa eu ver o que que é, ah, tá, é que está muito baixo, por isso que está batendo, deixa eu ver, ah, agora sim, agora sim, é que está muito baixo, mas eu vou deixar baixo para a gente montar a parte de cima dele, tá, então vamos lá, a hélice, né, vamos lá, então, peraí, gente, que eu tenho que regular softbox aqui, pronto, eu não tenho quase muita experiência em montar ventilador de pedestre, está, ó, quase nada a minha experiência, tá, gente, então, vamos ver se está tudo direitinho, tá, está tudo direitinho, então, vamos lá, vamos colocar a grade, a grade traseira, ó, grade traseira, tá, a grade traseira tem um negocinho de pegar aqui, olha lá, para cima, tá, aqui é para cima, tem essas aberturinhas aqui que você vai encaixar aqui, tá, vou mostrar, então, você vai fazer um, vai colocar aqui, ó, encaixar, e apertar aqui com o dedo mesmo, pode segurar atrás da tampinha do motor aqui, tá, então, ó, primeira, segunda, terceira, ok, está encaixadinho, tá, agora vem a parte da, da hélice, algumas pessoas estão tendo dificuldade com essa, ó, com essa coisinha aqui, essa, essa arruelinha, as pessoas acham que ela não pode estar aqui, alguns modelos não tem essa arruelinha mesmo, esse modelo tem, tá, ele ajuda a segurar a hélice, o importante é que essa parte venha para fora da hélice, tá, então, não tem problema ter aquela arruelinha ali, presilinha, não sei como é que chama, vamos pegar a hélice, gente, hélice em mãos, que parece que tem uma meia lua aqui, ó, você deixa ela para cima, tá, já mantém ela para cima, no ventilador, também tem uma meia lua aí, tá vendo só, aqui, ó, você não pode deixar ela assim não, você tem que virar para cima, ó, tá vendo, ó, essa meia lua aqui, ó, para cima, tá, meia lua do, da hélice, também para cima, olha, os dois posicionantes para cima, daí é hora de encaixar, tem essas plastiquinhas aqui, chatinho, mas são importantíssimos para a refrigeração, então, você coloca bem no meio deles, para encaixar, tá, ó, aí você pensa, poxa, mas não vai dar, porque tem aquela presilha, não tem problema, o importante é o ferrinho sair, sair para você, ok, ó, vou empurrar, aperte sempre por aqui, nunca pelas pastas, tá, ó, pronto, ó, saiu o ferrinho, é isso que importa, o ferrinho para você poder, parafusar, vocês entenderam, pode segurar aqui atrás na tampinha, e aqui, ó, nessa parte que é mais forte, aí, agora que vem o enrosco, vou parafusar, certo, e parafusa, gente, quem disse que isso parafusa, mas não vai parafusar nunca, é o tal do torque de rotação, ou seja, o torque de rotação, é a força da rotação, que é usada para, para o parafuso não soltar tão fácil, então a rosca dele é ao contrário, em vez de parafusar, você vai desparafusar, é isso não, que você ouviu, desparafusar, e vai dar certo, ó, em vez de parafusar, que você vai acabar estragando o parafuso, você vai desparafusar, mas vai estar escrito aqui, tá, ó, você vai desparafusar, tá vendo, pronto, dá uma apertada, boa, mas não exagere, pronto, agora vamos a, a grade, gente, ela no começo, ela é chata de colocar, mas é muito chata, depois ela vai tomando forma, a minha pelo menos, ela veio dobrada, dobrada, ovalada, depois de um, um tempo, dois meses, não sei quanto, ela foi tomando a forma, e está mais fácil, mas no começo, ela é bem chata, viu gente, bem chata mesmo, essa parte aqui, é a que vai em cima, tá, britânia para cima, tá gente, isso é importante, senão, vai dar problema aí nos encaixes, tá, britânia para cima, tá, lembre-se disso, eu vou encaixar, a de cima, vamos ver, uma de lado aí, para vocês verem, não tem muito segredo aqui, tá, só como ela vai estar toda, abaulada, talvez, né, porque a minha, vai ser complicado, você, é, aqui tem uns dentinhos, eles tem que ficar na parte de baixo, não pode ficar, assim, para cima, não, os dentinhos para cima, mas é difícil, esse pegar, outros ventiladores, os dentinhos pegam aqui em cima, aí você tem que ficar, fazendo assim, esse não pega não, então é só empurrar, tá, aí você empurra, não vai, às vezes não vai, acontece, daí você pode fazer o seguinte, ó, você pode pegar na grade toda aqui, ó, e dar uma empurradinha, ó, aí, ela dá, ela fica, ela já encaixa melhor, daí sim, você vai com a mão, tá vendo, mas cuidado com a hélice, tá, o ideal é ir só com a mão, é que tem pessoas que estão tendo dificuldades, tá, tem pessoas que fazem assim, fazem, não vai, aí pode dar uma, ó, ela vai, aí sim, você faz com a mão aqui, ó, pega o dedão aqui, e coloca, vamos fazer as outras, pronto, certinho, agora, não menos importante, o que que não é menos importante, sim, ligar, vamos ver se está funcionando, o meu, sei que está funcionando, né, mas tem pessoas que compraram agora, que ficam naquela expectativa, será que está funcionando, então, vamos ver, vamos lá, é isso aí, certinho, bonitinho, estou tendo que virar, está vendo lá, se não, não vai, agora sim, ele estava fazendo aquele barulhinho, estava muito para baixo, agora, nada de barulho, gente, o botão de oscilação dele, é muito chato, pelo menos, eu não gosto, mas já me acostumei com ele, tá, eu tenho vídeo já falando disso, mas, deixa eu ver aqui, gente, peraí, agora tem um tempinho, deixa eu ver se eu consigo, regular o pp, pronto, vamos ver aqui, vamos lá, tem mais de dois minutos de vídeo, só minha bateria acaba, meu cartão acaba, é o seguinte, ele vai vir assim, oscilando, para lá e para cá, aí você, tem gente que aperta, tem gente que tenta puxar, e não vai, tem gente que pega a colher, coloca aqui, coloca a faca, vai desgastando o plástico, não, coloca o seu dedo em forma de alavanca, assim, uma alavanca, está vendo, um C praticamente, encaixa o dedo aqui, e puxa para trás, está vendo, se você quiser, pode até ajudar com isso daqui, vai parar, está vendo, quer que eu volto a oscilar, aperta bem aqui, pronto, voltou a oscilar, eu vou deixar um link, me lembrem, explicando melhor, como mexer nesse botãozinho de oscilação, de um outro ventilador aí, então é isso aí amigos, deem aquele likezinho amigo, para ajudar o canal, inscrevam-se no canal, depois de inscritos, você clica no sininho, ao lado de do ventiladores, para receber novos vídeos, compartilhe o vídeo, nas redes sociais, e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist, ventiladores do canal, com mais de 500 vídeos, só sobre ventiladores, e algum deles, pode ser útil para vocês, como eu já disse gente, o Arno é melhor, faz mais vento e menos barulho, mas ele é um ótimo ventilador sim, tá, então é isso aí amigos, e até mais.